Fala galera do Tudo Gostoso, eu sou o Gabriel Frazão e hoje estou trazendo para vocês uma receita muito gostosa, que derrete na boca. É uma torta cremosa de frango. Ela é perfeita para você fazer nesse tempinho frio, em casa, em família e acredita em mim, você não vai querer perder essa receita, porque ela é super fácil e deliciosa. Vamos lá? Então a gente vai começar preparando a massa. Numa tigela, eu vou misturar duas xícaras de farinha de trigo, um ovo, lembra de quebrar o ovo em uma tigela separada. E 100 gramas de margarina delícia com creme de leite. Isso mesmo, você ouviu certo, com creme de leite. Aí a gente vai entrar também com uma colher de chá de fermento químico em pó. E por último, a gente adiciona meia colher de chá de sal. Com os ingredientes na tigela, a gente vai misturar um pouquinho com o pão duro. Quando os ingredientes estiverem mais ou menos incorporados, a gente vai colocar à mão mesmo, sem medo. Gente, essa receita é realmente muito simples. E um dos segredos dessa massa é usar a margarina delícia com creme de leite. Que, aliás, é a única margarina com creme de leite do Brasil. A delícia revolucionou o mercado das margarinas. Ela tem uma cremosidade que vocês não vão acreditar, gente. Só provando. Quando a massa estiver homogênea e chegar nesse ponto, a gente vai pegar uma forma untada, preferência de fundo removível como essa, e vai abrir essa massa nessa assadeira. A massa já está pronta, na forma, descansando. E eu vou partir, então, para o recheio. Eu vou fazer um recheio cremoso de frango delicioso. Mas lembra, esse recheio é super versátil. Você pode fazer com o que você tiver na sua geladeira. Vai dar um resultado ótimo também. Então, uma panela já está aquecendo. Eu vou começar refogando uma cebola. Quando a cebola estiver bem douradinha, a gente entra com meia xícara de molho de tomate. E aí, logo depois, a gente vai colocar meia xícara de cheiro verde picado. Vamos colocar uma pimentinha do reino. E por último, a gente vai entrar com o peito de frango cozido, bem desfiadinho. É só o tempo de misturar, fica tudo bem uniforme. E aí, agora a gente vai passar para a nossa montagem naquela massa que a gente preparou anteriormente. E agora a gente vai só espalhar esse recheio de frango na nossa massa já aberta na assadeira. Então, a primeira camada do recheio de frango que a gente preparou. Por cima, a gente vai entrar com 100 gramas de queijo prato em cubinhos, assim. E para a última camada, eu vou pegar 5 ovos e vou separar as claras das gemas. Com as claras e as gemas separadas, é só a gente bater as claras em neve. Com as claras já em neve, a gente vai pegar uma caixinha de creme de leite e vai colocar nas nossas gemas que a gente deixou separadinhas. A gente mistura um pouquinho e adiciona meia colher de chá de fermento químico. E essa mistura de gema, creme de leite e fermento, a gente vai incorporar, aos poucos, bem leve, nas nossas claras em neve, para a gente não perder todo esse ar, toda essa estrutura. E quando essa mistura já estiver pronta, a gente vai cobrir todo o nosso recheio da torta e levar ela para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. E para finalizar, eu vou adicionar um pouco de margarina delícia com creme de leite e jogar uma pitada de ervas. É de dar água na boca, não é? Olha só a cremosidade desse recheio. Olha o ponto firme e macio dessa massa. Isso porque eu usei a margarina delícia com creme de leite. Gente, essa margarina eu provei e aprovo. Ela pode ser usada de diversas maneiras. Eu amo usar no pão ou em receitas assim. Demais, né? Ah, e comenta aqui embaixo como você curte usar margarina delícia com creme de leite. E se você não provou, tá esperando o quê, hein? Ah, e também me diz se deu certo essa receita por aí. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é apaixonado por uma receita de torta simples. Bom, eu vou ficando por aqui com essa torta maravilhosa. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.